Uma trapezista ficou ferida ao apresentar uma manobra e despencar de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ao executar um número circense, o acidente aconteceu assustando os espectadores na noite desta quinta-feira na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. A imagem impressionante foi gravada por um espectador e divulgada nas redes sociais. A artista bateu violentamente no piso do picadeiro. De acordo com o grupamento de resgate de Ubaporanga, ela teve ferimentos na cabeça e suspeita de lesão em uma perna. Após receber os primeiros socorros, ali mesmo, ela foi levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade vizinha de Caratinga.